No vídeo de hoje eu vou te mostrar e comentar sobre três fundos imobiliários que estão com alto dividend yield, mais de 1% ao mês e que também estão baratos na minha estratégia. Se isso faz sentido para ti, presta atenção. Já deixa o dedo no like. Se você é clubista, você sabe que esse vídeo vai ser bom. Se você não é clubista, te convido para virar um. Te inscrever e clicar no sininho para você ver mais vídeos assim. A primeira coisa que eu quero comentar aqui é se você viu o vídeo de ontem. Comenta aqui, você viu o vídeo de ontem sim ou não? E eu te pergunto isso porque lá eu contei sobre a história dos caçadores de diquinhas. Eu revelei os meus erros quando eu era iniciante em fundos imobiliários, como eu perdi dinheiro fazendo bobagem, os aprendizados que eu tive. E eu não vou me estender aqui para não ficar dois vídeos muito parecidos além do título que eu sei que ficou um pouco similar. Mas o ponto é, a grande conclusão. Caçadores de diquinhas se ferram no mercado financeiro. Eu não quero que você seja um caçador de diquinhas, mas eu sei que a maioria das pessoas que estão começando a investir naturalmente quer uma dica. Porque eu era assim quando eu estava começando a investir. A maioria das pessoas é, é uma questão da natureza humana. Então o ponto é, encara esse vídeo como um conteúdo educacional, não como diquinha. E entenda que eu não vou só citar os três fundos. Então seria um post no Instagram, um post de uma imagem no Instagram. Cara, eu quero te ajudar a tomar melhores decisões, escolher melhor os fundos imobiliários, receber mais dividendos. Inclusive, eu tenho certa pena, pena de quem não tem uma estratégia clara para selecionar fundos imobiliários. Esses caras ficam perdidos. Enfim, tem a dia de domingo. Mas vamos lá. Bom, qual o contexto do nosso mercado? O contexto é esse. O IFIX como um todo está com dividend yield bastante alto em relação ao passado. Ele está nas alturas. Só que não é só isso. Os fundos imobiliários estão também muito mais baratos do que o comum. Te liga só. Quase 70% dos fundos imobiliários são negociados abaixo do valor patrimonial. Mostra levantamento. Ou seja, de um lado, alto dividend yield. Do outro, baixo preço por valor patrimonial. Cara, está no momento que os fundos estão mais descontados e com bom potencial de dividendos. Você percebe isso? E embora eu seja contra ler o timing de mercado para tomar decisões, O fato é, quem não teve motivação até agora para começar, poxa, não existe motivação melhor do que desconto e bons dividendos. O primeiro é o fundo de código RBRY11. É o BR Crédito Imobiliário Estruturado, um fundo de papel que investe majoritariamente em CRIs. E anota essa informação, está papel e CRIs. Já eu te explico o porquê. Investe em uma carteira diversificada de CRIs, como o próprio regulamento lá, o próprio relatório do fundo mostra, não regulamento, não relatório. Esse fundo tem várias CRIs, mostra ali que o rating tem desde AA até BBB menos. Os indexadores são ou CDI, ou IPCA, ou IGPM, mais uma determinada taxa de juros acima disso. E esse conjunto de CRIs faz com que o fundo tenha um percentual da carteira com 61% em imóveis residenciais e o restante dividido em loteamento, galpão logístico com 12% cada, multipropriedade com 7% e outros com 8%. A maioria desses CRIs tem seus imóveis dados como garantias na região sudeste, com 85% do peso da carteira, um pouquinho no sul ali 14% e 1% no norte, eu acho. O spread médio da carteira desse fundo imobiliário é 56% em IPCA mais 8,4%, 41% em CDI mais 4,6%. Então é uma carteira que vai dar um high yield aí para os investidores, já está dando. Mas cabe aqui a mim, que estou aqui fazendo esse vídeo, ressaltar que 17% da carteira é em fundos imobiliários, com estes fundos imobiliários aqui que estão na tela. Quando eu gravo esse vídeo, a mediana do dividend yield desse fundo dos últimos 12 meses é de 1,08% e ele tem uma relação de preço para o valor patrimonial de 0,98 vezes. Agora, como é que eu cheguei nesse fundo imobiliário aqui? Se você viu o vídeo de ontem, viu que eu sou um defensor ferrenho da tese de que todo investidor tem que ter uma estratégia. Isso vale para o investidor em fundos imobiliários. E não, não precisa ser a minha estratégia, mas você tem que ter um documento que te diga o que vai te fazer comprar um fundo imobiliário, o que vai te fazer manter e, eventualmente, no futuro, o que vai te fazer vender. Eu sei que existe um certo preconceito com a ideia de vender fundos imobiliários, mas eu tenho um preconceito maior ainda em ter um ativo na carteira que eu não compraria de jeito nenhum hoje. Então, se eu comprei lá atrás, as coisas mudaram e eu não comprei de jeito nenhum hoje, vende, né? Vamos ser coerentes. Eu quero dar uma palhinha sobre como eu cheguei nesses fundos imobiliários e eu parti da estratégia do multiplicador dividendos, da estratégia S-Rank, que é a estratégia oficial que a gente usa aqui no Clube do Valor, que eu vou ensinar amanhã numa aula, multiplicador de dividendos, às 20 horas. Quem é que se registrou? Deixe teu comentário. Mas, para eu tentar dar um grande resumo, é uma série de filtros, como o filtro de idade, a gente tira fundos imobiliários que têm menos de um ano de vida, filtro de liquidez, a gente tira fundos pouco negociados, filtro de tipo, a gente tira fundos de incorporação e desenvolvimento, filtro de estabilidade de dividendos pagos. E, a partir daí, a gente faz um ranking de fundos descontados, do menor para o maior preço para o valor patrimonial e também de fundos com dividend yield maior. Aliás, na aula de amanhã, eu vou te mostrar exatamente como fazer isso na prática com ferramentas gratuitas. E a ideia é a gente comprar os 15 mais descontados. Para esse vídeo, para te provar a minha tese de que estratégia vale mais do que qualquer outra coisa, temos a ser a minha, eu rodei esse ranking, rodei o multiplicador e olhei para os fundos imobiliários que tinham dividend yield maior de 1% e um preço para o valor patrimonial mais baixo, mais perto de 1% ou um pouquinho menor do que 1%. Ou seja, esse fundo que eu acabei de citar, ele está na 18ª posição na estratégia S-Ranking. A gente não está comprando ele agora. Essa é a beleza de uma estratégia, né? Se eu quisesse fundos com yield maior neste momento, abrindo mão de margem de segurança para o preço para o valor patrimonial, eu faria isso. Enfim, isso nos leva ao segundo fundo que eu quero citar aqui, que é o fundo de código CPTS11, o Capitania Securities 2. Também é um fundo de papel, também do ramo de CRI, que investe em CRIs atreladas a 23% shoppings, 20,9% imóveis logísticos, 12% em varejo, ali educacional, residencial, hospital e comercial, um pouquinho por cento cada um. E ainda tem 33,6% da carteira em outros fundos imobiliários, em cotas de fundos imobiliários. E aí se a gente for olhar a exposição ponderada das CRIs desse fundo, a gente vê que 63% da carteira está atrelado ao IPCA, mas 6,40% e 33,6% em fundos imobiliários, como eu acabei de comentar. Aqui está um pouco da carteira desse fundo, de onde ele investe, em quais CRIs ele investe. E aqui também uma composição da carteira de fundos imobiliários deste fundo aqui também. Esse fundo tem uma mediana de dividend yield de 1,10 e uma relação de preço pelo valor patrimonial, no momento que eu gravo esse vídeo, de 0,99 e ele é o 17º fundo da estratégia S-Rank. Lá a estratégia S-Rank, multiplicador de dividendos, são sinônimos, que além de ensinar amanhã, eu vou abrir as vagas para o meu curso como investir em fundos imobiliários, que os alunos levam acesso vitalício ao ranking atualizado dessa estratégia, para seguir com clareza ao longo de toda a sua jornada como investidora. Amanhã, dia 25, a partir das 20 horas eu vou explicar tudo isso, vou te ensinar. E se você quiser passar a investir com estratégia, passar a investir sabendo o que está fazendo e aumentar os dividendos recebidos, você vai poder entrar no curso como investir em fundos imobiliários. E antes de citar o terceiro fundo aqui, você viu que os dois primeiros são de papel? Pois é, por que isso, tá? Porque como a inflação, IPCA e GPM e até o próprio CDI subiu bastante recentemente, fundos de papel acabaram tendo um ganho, porque os CRIs, esses fundos, estão atrelados a esses indicadores. Ou seja, se a gente for pegar os fundos com maior dividend yield, eles vão ser todos de papel, só que dividend yield passado não é a garantia de dividend yield futuro. Esses fundos não vão necessariamente se manter pagando 1, 1,1, 1,2% ao mês para sempre. Se a inflação passar a ser controlada, cair bastante, se nos próximos anos a taxa Selic cair e o CDI cair também, eles vão passar a ter yields menores. O ideal não é concentrar em papel ou concentrar em escritório, e sim diversificar muito bem a carteira. Por isso, eu tenho 15 diferentes fundos imobiliários na carteira de cada cliente nosso aqui no Clube do Valor, no serviço aqui que a gente presta, de Wealth Management e também de Advisory. E além de fundos imobiliários, a gente tem ações brasileiras, ações norte-americanas, renda fixa, etc. Então anota aí qual o terceiro fundo imobiliário com base nessa estratégia aí adaptada, que também é de papel, também tem uma carteira de CRIs, que investe em várias CRIs. CRIs do ramo residencial, do ramo de logística, do ramo de shopping, do ramo de loteamento, do ramo de varejo, educacional, death care, que seriam cemitérios, eu acho, né? Enfim, multipropriedade, escritório, etc. E também tem exposição em fundos imobiliários, 11,9% da carteira com esses fundos que estão na tela. Como eu te mostrei, é um fundo bem diversificado aí, está o gráfico na tela de pizza, né? O gráfico da diversificação. A maioria desses CRIs são atelados ao IPCA, 17% ao CRI, empreendimentos pelo Brasil inteiro, um foco maior em São Paulo, 44,8% disso. E é um fundo com uma mediana de dividend yield de 1,11%, imagina se fosse 11% ao mês. 1,11%, preço por valor patrimonial de 0,99 vezes. Décimo sexto fundo da estratégia do multiplicador de dividendos. E estratégia é essa que você pode aprender amanhã, se clicar aqui e se registrar na aula. E se você não assistiu o vídeo de ontem, que eu falei tanto aqui, vou deixar o link para ele aqui. Tamo junto, um grande abraço e até mais.